Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui gravando o sétimo vídeo, a sétima aula do nosso curso de semiótica francesa básica, os fundamentos, os princípios que vão dar a metodologia de aplicação da semiótica. Hoje é o sétimo vídeo. Quero agradecer a quem acompanhou os outros seis vídeos e o percurso que a gente veio trabalhando, pegando aspectos mais centrais e tentando aplicar com alguns exemplos. Então a gente tem dos seis vídeos para trás, a gente vai acompanhando basicamente o percurso gerativo do sentido, então dá para poder você ver cada vídeo em sequência, progressivamente, acendendo na teoria, como também você pode ver os vídeos isoladamente, então você pode quadrado semiótico, você pode só ver o quadrado semiótico, que é o vídeo 2, né, truques de enunciação, que foi o vídeo, o penúltimo vídeo, que pode ser assistido isoladamente, né, então fica ao seu critério, se você assistiu o curso inteiro, do vídeo 1 ao vídeo 7, você vai ter um panorama bem simples, mas objetivo, do que a semiótica francesa pode nos possibilitar. Uma anotação é importante, então vou deixar o link do formulário, preencha lá com seus dados, tem algumas perguntinhas ali para você responder rapidinho de marcar X, e aí você automaticamente envia para a gente e nós iremos analisar aí a sua participação e aí a gente pode fornecer aí uma... declarar que você assistiu aí os nossos vídeo-aulas, ok? Bem, então hoje nós vamos falar de semântica discursiva. O que é a semântica discursiva? É o último nível do percurso. Revisando, a gente tem o nível fundamental, que é o quadrado semiótico, que é o nível do ser, do poder, do ter, do querer, né, aí nós temos os níveis narrativos, que aí tem os programas narrativos, tem os percursos narrativos, né, as estruturas narrativas, narrativas, e agora nós estamos falando do terceiro nível, que é a semântica discursiva, que é onde... é o nível aparente, né, é o nível que você... discursiva é o que você está lendo ali, e quando você pega um texto, quando você assiste a um filme, quando você escuta uma música, ou contempla um quadro, uma pintura, ok? Beleza? Primeira coisa, que todo tipo de produção textual, ou produção discursiva, nós temos o autor, e nós temos um sujeito da enunciação. Nós temos um autor, eu sou autor, mas existe um sujeito da enunciação. O que é esse sujeito da enunciação? Uma vez que você está construindo um texto, automaticamente, além da tua autoria, há alguém que fala pela linguagem lá dentro, como se fosse um motor, como se fosse um mecanismo interno, que não está somente em você, ser humano, mas que está você, ser humano, mais a linguagem. Nós chamamos de um sujeito virtual enunciatário, um sujeito enunciador, né, ou sujeito da enunciação. Ele vai fazer escolhas dentro do universo que ele tem de linguagem, ele não é um ser humano, ele é um elemento subjetivo, ele é um elemento linguístico. E ele está ali criando opções, criando caminhos. Então, quando nós falamos de semântica discursiva, nós estamos falando já de um nível textual que quem trabalha bastante ali é o sujeito da enunciação. Ele que vai fazer as escolhas textuais que ele tem na mão. O vocabulário que ele tem na mão, as estruturas sintáticas que ele tem na mão, os recursos e tudo mais. Isso aí nós chamamos de semântica discursiva. É a semântica que acontece no nível superficial do texto, no nível que você lê. Para dividir essa semântica discursiva, vou colocar um slide aí, nós trabalharemos com dois aspectos, a tematização e a figurativização. São dois momentos aí. Beleza? Então, o que seria a tematização? O que é a tematização? Bem, vamos lá. A tematização é um procedimento onde esses sujeitos, esses sujeitos da existência, eles têm um percurso de fazeres dentro de uma narrativa. Então, eles ganham alguma coisa, eles perdem alguma coisa, eles são vitoriosos, eles são perdedores, eles amam, eles deixam de amar, mas eles andam na narrativa. A exemplo, se você pegar o Acendedor de Lampiões, é um poema do Jorge de Lima. Então, você tem lá. Bem, pessoal, aqui é o poema O Acendedor de Lampiões, do Jorge de Lima. Lá vem o Acendedor de Lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua. Quando a sombra da noite negrece o poente, um, dois, três lampiões acende e continua, outros mais a acender imperturbávelmente. A medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente, triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doira noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente que também nos outros insinua, crenças, religiões, amor, felicidade, como este Acendedor de Lampiões da rua. O Acendedor de Lampiões, então ele sai de casa, ele vai trabalhar, então ele tem um percurso de labuta, aí ele labuta, ele vai acender os lampiões, ele vai executar, lograr êxito nas suas atividades, aí quando ele volta para casa, que a realidade dele era para ser alterada, não altera, ele não tem lampião em casa. Então, o que é isso? É um nível de tematização. Então, é um percurso que o sujeito vive, que a gente percebeu isso no quadrado semiótico, lá quando a gente discutiu a questão da competência, da performance, coisas que acontecem com esse sujeito, que são muito importantes. Então, isso é tematização. E quando a gente percebe a tematização? Por meio de traços semânticos, marcas semânticas, o que na semântica estrutural, nós podemos chamar de semas, que são essas pegadas que vão mostrando para a gente esses valores, esse percurso do sujeito no decorrer de uma narrativa, ou no decorrer de um poema. Quando eu digo narrativa, pessoal, abrem um parênteses aí, eu não estou falando necessariamente narrativas, de contar histórias, eu estou falando que um poema é uma narrativa, porque ele tem um sujeito, e ele vai ter uma relação com o objeto. Tendo um sujeito, nós chamamos esse sujeito de quê? Aquitantes. Alguém que age, ou alguém que sofre. Ok? É o que nós chamamos de relações aquitanciais. Fechou? Então, o que é a tematização? É esse percurso que o sujeito passa sofrendo, ganhando a competência, agindo, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, e a gente percebe isso no nível superficial por meio de características, pegadas, indícios, chamados de semas. Ok? Então, os semas é que são os elementos que nos dão essas pegadas. Por outro lado, nós temos também a figurativização. O que é a figurativização? É quando esse percurso, há um investimento figurativo, há um investimento semântico nele. Então, se eu falo, por exemplo, vamos separar. Se eu tenho lá um indivíduo que trabalha bastante, e ele de repente trabalha, trabalha, logra êxito, ele consegue executar a sua tarefa, uma tarefa que ajuda todo mundo, mas ele não tem o mesmo, o que ele faz para as pessoas, ele não tem em casa. Então, a gente está falando a nível de tematização. Nós estamos falando a nível de tematização, ou seja, é um percurso de um sujeito, não sabemos qual, que, de repente, ele vai trabalhar para pessoas, mas aí ele não tem o que ele mesmo produz. Ele não pode usufruir daquilo que ele mesmo faz. E aí a gente lembra de uma música do Zé Ramalho que fala disso. Ela fala, está vendo aquele prédio moço, eu ajudei a construir, mas é uma escola, é um grande apartamento, e eu não posso entrar. O meu filho não pode entrar naquela escola. Então, isso é o nível de tematização. É o nível temático desse sujeito. Então, a gente tem duas situações tematizadas aí, parecidas. Situações onde dois sujeitos produzem para a sociedade, atuam para a sociedade, trabalham para a sociedade, mas eles não têm resultado para eles. Tanto a música do Zé Ramalho, quanto o poema do Jorge de Lima, O Cendedor de Lampiões. Então, são duas situações interessantes, a nível de tematização. O que tem a ver, e o que seria figurativização? Bem, se a gente tem uma estrutura onde um sujeito X, qual que seja, trabalha para a sociedade e não consegue ele ser beneficiado, isso é uma estrutura tematizada. Mas, quando que a gente vai ter figurativização? Quando nós damos nome. Então, há dois momentos da figurativização, que são importantes. Olha o slide aí. Então, nós temos a figuração, que é o primeiro momento, e a iconização. Beleza? Viram o slide aí? A figuração e a iconização. Não é difícil de entender isso. Então, tá, se eu tenho um sujeito X que trabalha para a sociedade, que produz para a sociedade e não tem direito àquilo que ele produz, porque ele não pode se beneficiar daquilo, nós estamos falando de matematização. Fechou? Então, é uma matematização. Quando é que se figurativiza? E aí, nós temos o primeiro procedimento, a figuração. É quando damos nome a esse ser. No caso, é o acendedor de Lampiões, no poema do Jorge Lima. No caso da letra, da música, da letra da canção do nosso querido Zé Ramalho, nós estamos falando de quê? Do pedreiro, do trabalhador, para sal. Então, quando nós damos nome para esse sujeito, nós contextualizamos esse sujeito, a gente está dando carne. Nós estamos fazendo investimentos figurativos. Nós estamos investindo em informações para que a gente tenha um cenário mais plausível e artístico. Quando eu faço esse investimento, é muito importante essa palavra, quando eu faço esse investimento figurativo, eu dou nome, eu dou situação. João Gostoso, que é o exemplo que a Diana Luz, pessoa de Barros, usa nesse livro dela. Gente, um parênteses, é muito importante esse livro. Eu usei a sequência do livro para que a gente pudesse fazer esse curso. Então, claro, eu não consegui abordar todo o livro, o livro ainda é pequeno, mas eu não consegui abordá-lo todo, mas ele é a sequência do nosso curso. Então, um próprio João Gostoso. Então, você fala, João Gostoso era carregador de feira livre, morava num barracão sem número no bolo da Babilônia, né? Então, se a gente fala isso, a gente também está fazendo o quê? Está figurar. É uma figurativização, mas especificamente a figuração, ou seja, dando nome. E o que seria a iconização? A iconização são todos os outros elementos sensitivos, visuais, sensoriais, conceituais, que vão ampliando essa possibilidade ainda mais. Bem, pessoal, dando sequência, então, quando nós falamos em figurativização, a gente vai pensar, voltando ali, dois momentos. A figuração e a iconização. Dois momentos bem importantes. Então, o que é a figuração? É quando a gente acaba pegando aquele sujeito que é abstrato, que a gente não sabe quem, que eu disse lá atrás da tematização, dando exemplo do indivíduo que, voltando, que trabalha, trabalha, trabalha com a sociedade, mas não tem retorno para ele. E aí eu acabo dando um nome para ele. Então, é o João Gostoso, no caso do Manuel Bandeira. Isso, aí eu acabo dando um nome para ele. Então, lá, é o pedreiro da música do Zé Ramalho, é o acendedor de lampiões do poema do Jorge Lima. Então, isso aí eu estou falando a nível de quê? A nível de figuração. Então, isso aí é a figuração. Agora, a iconização são aspectos discursivos que nós colocamos, elementos que nós colocamos, que vai dar efeitos para a gente. Efeitos de realidade, efeitos de ilusão, efeitos de legitimidade, efeitos jurídicos. Então, uma série de pequenos recursos que a gente coloca que aquilo vai gerando efeitos para a gente. Efeito de realidade, quando a gente coloca na terceira pessoa, se abstém da opinião, mais nominalizado. Efeito de contos de fadas, quando coloca era uma vez. Efeitos jornalísticos, da discursividade jornalística. Efeitos de ancoragem, quando eu falo pela voz do outro, digo, ah, fulano falou assim, aí eu coloco entre aspas, discursos indiretos. Então, todos esses recursos, são recursos que nós chamamos de iconizantes. Porque são recursos que fazem, que nos fazem perceber o mundo através da narrativa, onde esse sujeito está. Então, há muita iconização. Quando a gente estudou lá na aula passada, os truques da enunciação. Então, criação de efeitos. Então, por exemplo, o próprio fazer vídeos no YouTube, quem faz vlogs, tem lá alguns recursos de iconização que são importantes. Se dirigir diretamente para o público, focar no público, ter palavras pessoais para aproximar a questão do vlog. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você fala de coisas técnicas, às vezes você se zinha um pouco, e você usa palavras, eles falam, não você fala. Tudo isso são o quê? Marcas icônicas. Marcas de iconicidade, para dar efeitos no nosso discurso. Então, efeitos de aproximação, efeitos de afastamento, efeitos de ancoragem, efeitos de legitimação, efeitos literários. Então, se eu pego palavras polissêmicas, camadas de palavras polissêmicas, sem ancoragem direta do referencial, eu também estou procurando criar efeitos artísticos. Quando eu uso imagens também, imagens mesmo, fotografias também, eu estou passando por esse processo de iconização. E ele é um processo muito importante para todos os discursos, e para todas as teciduras narrativas, para todas as formas de texto. Então, gente, basicamente aqui, essa parte da semântica discursiva, quando a gente fala aí da tematização e da figurativização, é isso aí. Então, resumindo, a tematização é o percurso do sujeito, onde esse sujeito se locomove pela narrativa, ganhando, perdendo, acontecendo coisas com ele, acontecendo situações com ele, essas situações extensivas ou não. E, quando eu falo de figurativização, figurativização é quando eu faço investimentos, eu faço investimentos figurativos nesse indivíduo, aplicando nele. Ou figurações, o que seriam figurações? Aquele sujeito sem nome, ele passa a ganhar um nome, ele passa a ser uma pessoa, ser um personagem. Ele era um actante, um ser virtual, mas aí ele passa a ser personagem com nome, com casa, com morada, com características. e a iconização, que seria isso. Então, uma forma bem simples de entender a figurativização é que eu pego aquele sujeito neutro do discurso tematizado, um sujeito totalmente neutro, e dou para ele nome, dou casa, dou situação, dou personalidade. Eu posso até afirmar que personagens bem construídos de série, as séries, basicamente, são tematizações. Elas têm uma trama onde sujeitos executam e fazem grandes acontecimentos. Mas o que é importante na série, em qualquer série, quem acompanha Netflix, HBO, qualquer série, sabe que um personagem tem que ser muito bem figurativizado. Ou seja, ele tem que ser bem figurado e bem iconizado, para que a gente crie marcas de paixão por ele. A gente começa a entendê-lo de um modo tão profundo que a gente sabe até o que pressupõe o que ele... A gente conhece as características dele e começa a colocá-lo em situações que ele nem estaria. E a gente já começa a imaginar. Então, imagina aquele personagem, o seu Lunga, em tal situação. Bem, gente, finalizo o vídeo aqui para não ficar muito longo. Quero agradecer a quem acompanhou. É um grande orgulho para mim ter confeccionado essas sete videoaulas aí, montando esse curso de semiótica francesa básica. E agradeço de coração a quem acompanhou esse curso. Não esqueça de fazer a descrição ali, o formulário abaixo. E continue acompanhando que nós teremos mais conteúdos. E agora eu quero fazer o curso de semiótica americana, ícone, índice e símbolo. E desejo a vocês aí um bom aprendizado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.